Olá galera amante do carnaval, mais uma vez trazemos a nossa entrevista semanal do blog do de César. Hoje a conversa com Tiago Bandeira, compositor consagrado e presidente da AMACES, Associação dos Músicos das Agremiações Carnavalescas do Espírito Santo. Tiago, obrigado por aceitar nosso convite e para começar, conte para nós um pouco de sua história no carnaval de Vitória. Então de César, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra falar com vocês aí do blog. Minha trajetória no carnaval capixaba inicia-se na década de 80, mais precisamente no ano de 84, quando juntamente alguns amigos, ainda quando crianças, fomos insinuídos na bateria do Andaraí pelo então mestre de bateria Edu Amorim, que na época acreditou que aquelas crianças poderiam estar fazendo parte do processo de reformulação que a bateria, tanto a bateria quanto a escola estava passando naquele momento. Fui ativista no Andaraí entre 84 e 2009, mestre de bateria no Andaraí em duas oportunidades, 2007 e 2010, e compositor desde 2003, quando a convite do Lauro Lourival, uma parceria super renomada, qualificada, já vencedora de diversos concursos, me convidaram para poder participar da minha primeira parceria de composição de samba em rio. Costumo dizer aos amigos que sou um cara privilegiado, César, até por ter viciado diversas experiências no decorrer desses anos, e onde pude aprender muito com as pessoas que sempre estiveram ao meu redor, tanto na questão do carnaval quanto na vida pessoal. Até porque quando somos jovens, achamos que as nossas ideologias são as mais perfeitas, o nosso modo de visualizar as coisas são as mais corretas, nossas formas de agir são as ideais, e você tendo pessoas de bom coração, pessoas qualificadas ao seu lado, te faz enxergar coisas que você naquele momento não está enxergando. Ainda mais se essas pessoas tiverem uma certa experiência de carnaval. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas super qualificadas dentro do carnaval que me ajudaram nessa minha trajetória. No caso do mestre Edu, lá desde criança, que nos ensinava que, primeiro, para a gente poder ensaiar com os instrumentos que a gente gostaria de ensaiar, teríamos que aprender a tocar os outros instrumentos. Eu, por exemplo, para poder pegar um repique na mão, na época eu tive primeiro que aprender a tocar frigideira, chucar e agogô. Se eu não soubesse tocar frigideira, chucar e agogô, eu não poderia pegar o repique. Isso era a metodologia do mestre Edu naquela época, e pelo menos comigo funcionou, graças a Deus. Depois tiveram outros mestres de bateria que passaram lá, que me ajudaram, que me orientaram, me ensinaram muita coisa. O mestre Eufrazio, o cara super simpático, super do bem, nota mil. O Barata, cara, a humanidade do Barata, o que ele busca dentro da comunidade é uma coisa... Gosto de trabalhar com pessoas de comunidade, é muito forte. O Jorginho, o mestre Jorginho, a qualidade do mestre Jorginho é brincadeira e questionável. E dispensa comentários através disso. E também, relembrando do Lauro e do Lorival, que como citei anteriormente, que me abriu as portas, pessoas super qualificadas que abriu as portas para um garoto que nunca havia feito uma composição de samba em renda, e naquele momento teve a oportunidade de entrar numa parceria já consagrada. Mais pra frente, conheci vários amigos, alguns mais jovens do que eu, outros da minha idade, que me ensinaram muito também. Eu tive o prazer de estar com eles e aprender cada dia mais no dia a dia. tanto, como eu digo, tanto na vida pessoal como dentro do carnaval. E Tiago, relembra pra nós alguns sambas que... parceria que você estava junto e que foram campeões. Juntamente com meus parceiros, ainda consegui emplacar dois sambas no Jocotuquara, 2011 e 2013. Um samba no Pega no Samba, em 2012. E, de forma inédita, fiz o samba da Imperatriz do Forte no passado, mas aí já sozinho. Primeira vez que participei de uma composição de samba, sozinho, e conquistei na Imperatriz do Forte no ano de 2015. Vamos conversar um pouco sobre a Massas. Como ela surgiu e quais são os seus objetivos? Então, de César, a Massas foi criada por um grupo de intérpretes e compositores com o objetivo de buscar valorização e reconhecimento da classe. Existia antigamente um processo de formação de uma associação. Porém, devido a alguns problemas, algumas situações, ela ficou estagnada. Aí, no ano de 2013, nos unimos novamente e retomamos essa atividade no intuito de registrar a associação, unir os membros e fazer com que as coisas andem de verdade. A Massa, de César, desde 2014, vem conversando abertamente com a Lies, na pessoa do presidente Rogério Sarmento, que, dentro das possibilidades, também sempre nos atende. Ainda sabemos que não é o ideal, sabemos que há muito a ser conversado, há muito a ser resolvido, há muito a ser conquistado, porém, diga-se de passagem, nunca encontramos as portas fechadas. Sempre existe diálogo, sempre existe colaboração, entendeu? E estamos sempre buscando uma proximidade, tanto com a Lies, quanto com as escolas de samba. E quais foram as conquistas relevantes da associação até agora? Então, de César, referente a melhorias, estamos sempre buscando algo a mais para a nossa classe, em todos os sentidos, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito financeiro. Nada que seja fora dos nossos direitos, e nada que seja além do que o carnaval e as entidades carnavalescas possam nos oferecer. Nosso objetivo inicial, de divulgação da marca, a massas, e fazer com que as entidades carnavalescas e os sambistas, em geral, tivessem ciências da nossa ideologia, podemos dizer que conseguimos alcançar. agora estamos iniciando a próxima fase, onde buscaremos maior valorização da classe e o cadastramento também de todos os membros, que isso é importante. Temos aberto em negociações, nessa semana mesmo tivemos uma reunião, onde ficou decidido que estaremos buscando isso perante a Liga e perante as escolas de samba que a partir dos próximos anos somente intérpretes, seja ele de apoio ou oficiais e compositores só possam integrar as escolas de samba se ele estiver filiado a massas. Assim, poderemos cobrar do mesmo as suas obrigatoriedades e também os seus direitos, entendeu? Porque é muito fácil dizer que os intérpretes e os compositores possuem direitos, mas sabemos também que todos eles têm deveres e alguns também da mesma forma que as entidades e as agremiações deixam um pouco a desejar, alguns intérpretes e compositores ainda faltam um pouco mais de compromisso. Mas isso aí a gente vai conversando, vai se situando para poder a gente estar entrando num denominador comum. Seria interessante agora também comentarmos sobre os projetos futuros da associação. Então, de César, referente a projetos, nós temos alguns já em andamento, outros sob análise, sob estudo, entendeu? Como, por exemplo, a questão dos direitos autorais e os direitos de imagem dos intérpretes e compositores. mas é uma situação que ainda estamos estudando com bastante carinho, com bastante seriedade para poder que não haja falhas e nem equívocos, entendeu? Principalmente por parte da associação que busca realmente essa questão para os seus filiados. Estamos também solicitando a todos os intérpretes e compositores que ainda não sejam cadastrados ou filiados a alguma entidade onde possam recolher os seus direitos de imagem, seus direitos autorais perante a ECAD, entendeu? Sabemos que 50, 60% possuem, mas boa parte ainda não possuem, então estamos solicitando, fazendo cadastro para poder encaminhar os membros para essas entidades. durante o ano também de César realizamos diversos eventos com o projeto também, com parte do projeto realizamos diversos eventos para captarmos recursos em pronta associação. Já realizamos diversos rosas de sambas, diversos eventos onde conseguimos resultados satisfatórios. Este ano inclusive realizamos o primeiro troféu a massa onde tínhamos o objetivo de valorizar a classe, entendeu? Juntamente com outras diversas personalidades do samba capixaba e acreditamos que conseguimos atingir o objetivo. E do futebol? Está vindo aí a Copa Massas, né? Inclusive, Dizes, gostaria de estar convidando todos vocês para estarem participando conosco de mais um evento, de mais um projeto da Massas, primeira Copa Massas de futebol que acontecerá neste domingo dia 29 de novembro a partir das 8h30 da manhã no Campo do Caxias Esporte Clube em Maruíbe ao lado da Cacidadão pertinho muito samba, futebol, barraquinhas vendendo comida, bebida então será uma festa completa para todos os integrantes das agrimiações capixaba. Tiago, mais uma vez eu te agradeço pela participação nesta entrevista, me despeço e deixo agora o microfone aberto para suas considerações finais. Por fim, César, eu gostaria de agradecer e dizer que foi uma honra estar participando com vocês desta entrevista, aproveitar o gancho, a oportunidade também e agradecer a todos aqueles que sempre estiveram ao meu redor, sempre estiveram ao meu lado, na vitória, na derrota, nos dias ruins, nos dias bons e dizer o quanto foi importante as portas que me foram abertas, os conselhos que me foram dados e dizer que sem essas pessoas eu não teria experiência nenhuma nessa trajetória vivida. Neste momento, para mim, César fica até complicado de citar nomes, até porque por descuido, por desplicência, algum nome pode ficar de fora, pode cair no esquecimento, até porque para a continuidade dessa trajetória, para a continuidade dos objetivos, muitos desses nomes são muito importantes para para essa caminhada. Então, prefiro não citar nomes aqui, mas desde já gostaria que todos se sentissem lisonjeados e cientes do quanto eu sou grato por portas que foram abertas, por cada defesa de samba, por cada ritmista que esteve disponível nos ensaios, por cada merda de bateria que esteve à frente da bateria nos passando conhecimento, nos aconselhando a todos aqueles, como eu disse anteriormente, que estiveram nos momentos bons e ruins, nas vitórias e nas derrotas, sempre estiveram do nosso lado colaborando para que essa trajetória fosse construída. E, no mais, para finalizar, gostaria também de deixar um último recado para os compositores e intérpretes e dizer aquela velha frase que fica no final de cada reunião, que sozinhos podemos conquistar alguns objetivos, mas juntos poderemos conseguir todos os objetivos. Então, fica a dica, um abraço a todos, de César, mais uma vez, muito obrigado e, no que precisar, estamos juntos, estamos aí, tudo em prol do Carnaval Capixá, um abração, fique com Deus.